Uma pista de atletismo no CT do Botafogo, rapaziada, é o que pode acontecer, né? Cara, que história é essa? Que loucura! Isso foi explicado na matéria do GE.globo, né, sobre o novo projeto do CT do Botafogo. A gente já fez um vídeo sobre isso e dentro dessa matéria, né, que tá super bem feita pelo Sérgio Santana do GE.globo, inclusive tá aqui na descrição se vocês quiserem ler a matéria, ver todas as imagens, tem aqui no meu perfil, né, também vocês vão poder encontrar, né, no Brownie Fogo, no Instagram Brownie Fogo, todas essas imagens, né, já tem tudo isso. E você vai conferir aqui agora, né, cara, um ponto específico que eu quero pegar pra falar a respeito desse tema, né, que é a pista de atletismo, né, dentro dessa pauta tem outra pauta muito importante, né, que vocês conseguem ver, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade e a gente vai falar aqui sobre essa novidade de uma ideia do John Texer que é muito, muito importante, muito significativa, inclusive pensando no que o Botafogo quer fazer com o estádio Newton Santos, pensando na Prefeitura do Rio de Janeiro, pensando no governo também, pensando no esporte público, né, de maneira assim, nos esportes olímpicos, né, e no incentivo ao esporte público, tá? Isso é muito importante e a gente vai tentar explicar o que que o CT do Botafogo, né, o projeto do CT do Botafogo tem a ver com atletismo, com Newton Santos, com pista olímpica, vamos tentar explicar aqui pra quem não entendeu e pra quem não viu o nosso último conteúdo. Vou pedir aquela moral que a gente tá quase chegando a 93 mil inscritos aqui no canal, então é só se inscrever. Percebeu o que tá faltando? Pô, tamo com 92,8, 92,9. Se inscreve aí, cara, dá aquela moral, pega o telefone do seu pai botafoguense, da sua mãe, da tua tia, do teu irmão, pô, esse cara fala de Botafogo, pronto, já atualizou toda a família a respeito do Botafogo de futebol e regatas, tá legal? Então, vamos lá, a gente fez um vídeo na manhã desta terça-feira, dia 13 de junho, falando sobre o projeto do novo CT do Botafogo, vou colocar inclusive o link aqui na descrição se você não viu esse vídeo, né, falando sobre o projeto dos 19 campos, a gente vai ter um, grupos profissionais vão ter 4 campos, pra Sub-20 vai ter 3 campos, pro Sub-23 vai ter um campo, pro Sub-17 vai ter 3, então assim, são 19 campos, né, um deles destinado ao Lyon, né, que vai inclusive custear parte desse projeto, um terreno que tá sendo doado pela Prefeitura, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um custo entre 140 e 170 milhões de reais, dependendo da cotação dólar real, certo? Então, são muitas novidades. E aí, dentro dessas novidades, né, a gente pega aqui uma parte que ela é muito importante, né, dentro da matéria. Pista de atletismo, tá bom, rapaziada? O projeto, né, lendo aqui essa parte da matéria pra vocês, o projeto também conta com a construção de um gramado com uma pista de atletismo ao redor. O movimento é estratégico. John Textor, acionista majoritário do Botafogo, pensa nisso para retirar o argumento da Confederação Brasileira de Atletismo, que defende a permanência da pista do estádio Newton Santos. Eles têm muita força política, muita força de poder, até apelo popular, né? Se você chegar na rua, né, pra um cidadão, né, aleatório, aquele cara que não gosta muito de futebol, ou que ele não entende muito das coisas, se chegar no metrô pra ele perguntar, cara, o que você acha do Botafogo retirar a pista olímpica do Engenhão pra construir novas arquibancadas? O cara vai falar, poxa, caramba, mas aí foi o dinheiro, né, pro atletismo, incentivo ao esporte, claro, né, todo mundo vai falar isso, né, então o Botafogo tem que dar, digamos, essa resposta não só para o atletismo, mas pra população, né? A intenção de Textor era tirar a pista de atletismo do estádio Newton Santos e aproximar as arquibancadas do campo. O empresário até tentou realizar o começo desse movimento no ano passado, mas foi travado justamente pelo CBAT, que argumentou que o atletismo perderia um local importante para a realização de provas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, certo? Então, é muito importante a gente tentar entender qual é a estratégia do John Texer, tá? Isso porque o Célio de Barros, que é o principal estádio de atletismo do Rio de Janeiro, está abandonado lá do lado do Maracanã, mas como não é o Botafogo envolvido com aquilo, ninguém liga, né? É impressionante. Mas vamos lá. O que acontece? O Botafogo queria sair do estádio de Newton Santos, o John Texer queria deixar o Newton Santos para construir o estádio próprio, já que aquela pista de atletismo atrapalha tudo, né? A verdade é essa. Esse é o primeiro ponto, tá? O Eduardo Paes, em nome da prefeitura, prefeito do Rio de Janeiro, falou com o Texer que, pô, seria muito ruim para o Botafogo sair de lá, porque o Botafogo fomenta a economia daquela região, tá? As atividades, o lazer, tudo mais. Então, seria muito ruim o Botafogo sair de lá em todos os sentidos, certo? O Botafogo se mantém lá. E o Eduardo Paes deu ao Botafogo a autonomia de retirar a pista de atletismo, mexer no gramado, tanto é que o Botafogo está com um gramado sintético, certo? E aí, em troca dessa fidalguia do Botafogo, o Botafogo ganharia da prefeitura um terreno para a construção do seu CT. Claro, o Botafogo vai ter que arcar com os custos da construção, mas o custo do terreno, que geralmente é caro, o Botafogo vai poupar um bom dinheiro aí. Isso é muito interessante. Só que agora a gente esbarra nessa questão política do atletismo. O pessoal, pô, meu irmão, legal, a prefeitura ganhou com o Botafogo fomentando a economia do lugar. O Botafogo ganhou podendo mexer no seu estádio e vai ganhar um terreno. E eu, do atletismo, o que eu ganho? Eu vou perder um estádio de atletismo. Embora a gente tenha tido, tirando o PAN em Olimpíada, se a gente teve dois eventos por lá é muito, né? A própria Confederação Brasileira de Atletismo também não trabalha legal o estádio. Enfim, mas são outros méritos, eu não tenho que entrar nos méritos deles. Fato é que o Botafogo, o que o Botafogo está fazendo? Para tirar esse argumento, o Botafogo está construindo o seu novo CT com o terreno da prefeitura, colocando um espaço para o atletismo brasileiro, para o atletismo carioca, dentro do seu próprio CT, um lugar com pista olímpica, um lugar com gramado, porque o atletismo também tem, por exemplo, o arremesso de peso, o arremesso de dardo, né? E aí você vai ter essas atividades, a possibilidade dessas atividades e, além disso, uma arquibancada, uma mini arquibancada do local. O Botafogo vai pegar a chave desse espaço do CT, entregar na mão do pessoal do atletismo e falar, é teu, usa. E aí o Botafogo vai fomentar o esporte olímpico, o atletismo, colaborar com a Confederação Brasileira de Atletismo, colaborar com a Prefeitura e poder tocar a sua vida no estádio Newton Santos quanto à customização, a remoção das arquibancadas, a expansão das arquibancadas, a remoção da pista olímpica. Cara, se isso tudo conseguir acontecer exatamente dessa maneira, é claro, estamos falando de Brasil, Rio de Janeiro, ainda vamos ter mais capítulos dessa novela, tudo no Brasil virar novela, mas golaço, a ideia é genial, eu não sei vocês, mas eu achei uma ideia absolutamente fantástica, beleza, rapaziada? Então é isso, o que vocês acharam da solução encontrada pelo John? Eu achei muito boa. Um abraço, tamo junto e fui.